Peixe, amor, fé, carinhão Peixe, amor, fé, carinhão Peixe, amor, fé, carinhão Se não me lembra, mas eu vou procurar o seu amor e não me lembra como você está, eu vou procurar em mim. Mas se não me lembra, eu vou procurar, se não me lembra, eu vou procurar em mim. Nós vamos para a frente, eu vou procurar por lá. mas como um pedaço. Fale-se-me o pedaço, o que você vê finalmente? e o outro dia, o meu filho, o seu filho, o seu pai Dê-me a verdadeira que se o que se pôsse Se pôsse-me, o meu irmão, o meu irmão Um ano que eu vou trazer, A década que eu estou fazendo, Não te vi, 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 Não te vi Mas, antes, o feno rio a ardee Não se me derrubar, se a noite não me faria Vamos ver com a manzinha para o dia a dia E a gente vai ver com o feno rio Como o feno rio Obrigada.